Vou dar um pouco de assunto agora, só a gente dá algumas voltas pelas principais avenidas de Rio Preto, por exemplo, para encontrar problemas, adivinha onde? No asfalto, meu amigo. É, são buracos, desníveis, pedras soltas, enfim, locais que receberam, inclusive, recentemente manutenção. O que acontece é que os trabalhos não duram muito tempo, né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. A gente convidou o engenheiro civil para dar uma volta pela cidade com a repórter Carla Esquizato para tentar entender, explicar isso para a gente. Na primeira parada, olha só o jeito que está a massa asfáltica, bem perto deste ponto de ônibus, na Avenida Badibacite, em Rio Preto. O asfalto está cedendo e olha que aqui os reparos foram feitos há pouco tempo. O engenheiro civil explica que o problema maior não está na massa asfáltica e sim na base que vai embaixo dela. A gente não sabe avaliar visualmente se foi problema de projeto, se foi problema de execução, mas a gente sabe avaliar que há um problema, que é um problema de base, nesse caso aqui em específico, e que precisa ser corrigido. Os buracos estão por toda a cidade, na região norte, sul e principais avenidas. Em alguns pontos, eles chegam a tomar conta das ruas. Parte da Avenida Floriano André Cabreira, no bairro São Marcos, está interditada. É que uma cratera se formou no local e o problema se agrava com as chuvas, riscos e dor de cabeça para quem passa por aqui. É um transtorno muito grande para nós, né? Eu que moro aqui do lado, a gente tem que fazer todo esse trajeto aqui, vir aqui na contramão, ali para virar, então assim, e já faz muito tempo que está assim, né? Eu tenho que dar a volta, às vezes eu passo pela rodovia e quando chove aqui, ó, você viu, eles interditaram tudo. Está horrível. Aqui em Badibacite, cidade vizinha a Rio Preto, a situação não é diferente não. Uma cratera se formou, nave sinal, isso no final de 2015. Depois de mais ou menos um ano, o local até foi consertado. Mas, olha só, já começou a apresentar problemas. A obra, segundo os moradores do bairro, teria sido mal feita e não suportou a força da correnteza. Alguns tubos da galeria foram levados. Quem mora aqui diz que o problema está longe de ser resolvido. Eu acho uma pouca vergonha, porque assim, quantos anos? Eu moro aqui desde 2000, é a mesma coisa. Isso aqui é um absurdo, né? Todo mundo está reclamando, isso aí já teve acidente de carro, que caiu aí nesses buracos, a gente passa e arrebenta tudo. O que a gente verifica, de uma forma geral, o problema é a base e o escoamento de água, que são os dois maiores vilões do pavimento asfáltico. Resumindo, trabalho porco, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, como já diria aquele ditado que os nossos avós falam, né, gente? É justamente isso. Quando você olha a casquinha de ovo que eles colocam, fica bonitinha por uma semana. Aí vem a chuva, vem a movimentação de caminhão, ônibus e carro. O que acontece? Começa a escangalhar tudo, fica essa situação que nós mostramos, esfarelando, parece que o asfalto não tem qualidade alguma. Às vezes a massa asfáltica até tem, mas como o especialista falou, o que está embaixo não foi bem feito. Então eles vão aquela bela maquiada por cima e depois que se dane o resto e fica do jeito que está. Ou seja, desperdício de dinheiro público, do meu, do seu dinheiro que a gente paga imposto e, claro, retrabalho que acaba realmente tendo que ser feito por conta de todo esse problema. A gente foi atrás de respostas para esses casos. A Prefeitura de Badibacite informou que em relação ao buraco na vicinal que liga a nova aliança, a obra já está licitada e o dinheiro reservado. A Prefeitura aguarda apenas o término do período de chuvas para fazer a pavimentação. O problema é que a chuva só para depois do fim de março, ou seja, mais um mês e meio com essa situação toda. Bom, já a Prefeitura de Rio Preto disse que as obras na Avenida Badibacite ainda não foram concluídas e que a empresa contratada para fazer os reparos já foi notificada sobre as condições precárias da via. Sobre o Jardim São Marco, a Prefeitura diz que o buraco está devidamente sinalizado e só espera parar de chover também para que as obras sejam realizadas. Resumo da obra, meu amigo que mora em Badibacite, minha amiga que mora em Rio Preto vai ter que esperar até abril, maio, junho para resolver o problema que por enquanto, que é período de chuva, eles não vão fazer nada.